Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 17 Versículos 26 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa Quem estiver nos campos não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perde vai conservá-la Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama Um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver? Aí se reunirão os abutres Caríssimo irmão, caríssima irmã As pessoas ficam realmente muito preocupadas Quando é que essas coisas vão acontecer? É bom recordarmos que quando Jesus pronunciou essas palavras E os evangelistas com muita sabedoria souberam recolhê-las Ele se referia a sua vinda no final dos tempos Mas o primeiro horizonte É aquilo que realmente aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70 É bom ler o Evangelho com esta inteligência Perceber que Jesus fala de duas coisas ao mesmo tempo Mas para que nós não fiquemos excessivamente preocupados Quando é que acontecerá? É bom descobrir o que Jesus pede Não importa se o mundo vai acabar hoje ou amanhã Ou daqui a milhões de anos O que importa é que cada uma das pessoas Procure levar a sério a sua própria vida Que nós estejamos, como diz Uma parábola no Evangelho Com as lâmpadas acesas Prontos, a lâmpada da fé Nunca se apague em nossa existência Palavra de vida eterna Tempo Então Eu vou falar Vamos ver